Agora a gente vai pra Lages porque tem uma novidade importante no Hospital Infantil Seara do Bem. Deve ser inaugurada nos próximos dias uma ala que é voltada totalmente pra saúde mental. Uma ala específica pra isso. A Cláudia Plete, ela tá ao vivo com a gente e vai contar se já tem uma data pra começarem esses atendimentos, Cláudia. Bom dia pra você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. Isso mesmo, é uma boa notícia, na verdade, pra Lages e pra toda a região. Porque o Hospital Infantil Seara do Bem, aqui em Lages, ele vai ganhar aí nos próximos dias 10 leitos pediátricos, né? De saúde mental. Esses leitos vão ser 5 leitos femininos, 5 leitos masculinos, que serão inaugurados provavelmente aí no mês de setembro. A gente conversou com a administração aqui do hospital pra entender o que que essa ala vai atender. E dentro dos atendimentos, ela vai poder atender crianças, adolescentes e jovens de até 18 anos, né? Inclusive dependentes químicos aqui no Hospital Infantil. Essa estrutura, a estrutura da ala, ela já foi construída, é uma ala toda nova. Nos próximos dias a gente vai poder entrar e pegar imagens também pra mostrar pra vocês. Mas ela já foi concluída e está agora acontecendo a contratação da equipe. Quem comemorou bastante aí essa construção e essa nova ala, abertura dessa nova ala, é o secretário adjunto de saúde aqui de Santa Catarina, o Alexandre Fagundes. Vamos assistir. A ala psiquiátrica que deve entrar em funcionamento nos próximos dias é essencial pra essa linha de cuidado na região da Serra. Tínhamos aí uma dificuldade do financiamento e a Secretaria de Estado, através dessa sensibilidade, traz o financiamento pra esse serviço. E agora nós precisamos que a unidade hospitalar efetive essa ação. Ou seja, coloque os leitos psiquiátricos infantil à disposição da população. É isso que nós esperamos nos próximos dias. É, o convênio com o governo do Estado já foi firmado no início desse mês. E a administração aqui do hospital informou que agora estão com toda a preparação de estrutura de segurança, treinamento de equipe e organização interna pra abertura aí desses leitos. Acredita-se que tudo deve ocorrer, então, até o mês de setembro. Então, provavelmente, no mês de setembro a gente vai ter disponível aqui pra população serrana e também de todo o Estado, já que esses leitos serão regulados pelo sistema de regulação aqui de Santa Catarina, uma nova ala de saúde mental infantil. Volto contigo, Maria.